E aí, e aí, e aí, e aí, DJ, DJ, DJ Lendo VIP Solta, 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 solta a putaria porra É o Lendo VIP, é o Lendo VIP, porra Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão, sarra no pentão, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Olha que pique bolada Fica de quatro com a mão no chão Saarra no pendão, saarra no pendão, pai Fica de 4 com a mão no chão, pai Fica de 4 com a mão no chão, pai Fica de 4 com a mão no chão, pai Fica de 4 com a mão no chão E aí, e aí DJ Ly 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 no VIP Solta a ponta, solta a ponta, solta a putaria porra Eu lendo VIP E aí dele Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Sarra no pentão, sarra no pentão, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Olha que pique bolada Vai, fica de quatro com a mão no chão Sarra no pendão, sarra no pendão Vai, sarra no pendão Fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, fica de quatro com a mão no chão Bye